Léo Maia diz que mãe tem dúvida sobre a paternidade de Tim Maia. O cantor Léo Maia, de 47 anos, filho de Tim Maia, contou em uma entrevista à apresentadora Fá Morena que sua mãe não tem certeza de que Tim Maia, morto em 1998 por choque séptico, colapso do organismo causado por infecção generalizada, é seu pai. No bate-papo, o músico enalteceu o astro e disse ter orgulho pela trajetória de Tim. Desde que as pessoas descobriram que eu canto e que a minha voz tem esse timbre que as tanto curtem, elas entenderam que eu sou um pedacinho do meu pai, entendeu? Porque eu fui treinado por ele e, sem querer, eu botei essas coisas malucas na minha cabeça. Agradeço por tudo que eu sou. Sou muito grato ao povo do meu pai depois que o meu pai faleceu. Eu tinha 19 anos e, graças às músicas do meu pai, é o dom da minha voz. Cantar meu pai é mais do que uma obrigação, disse ele. Sobre a paternidade de Tim Maia, ele foi transparente. Eu vou ser sincero, minha mãe, ela disse que não sabe, porque ela namorava meu pai, brigou com meu pai e depois voltou. Aquela confusão dos anos 70, que você sabe como é que era, mas eu nunca precisei de nada, nunca precisei de papel. Eu sou o filho desde o dia que eu nasci, finalizou o Léo.